Olá, terceiro ano! Como a tia falou a semana passada, nós sempre teremos duas aulas, tanto de português, quanto de matemática. Vamos à aula 2, de língua portuguesa, das páginas 128 a 135. Já vou falar aqui inicialmente que essas páginas, elas são todas de exercício, tá? Por que o vídeo? Ah, tia, já que é exercício, não precisa nem ter vídeo, não. Sabe por que o vídeo? Tem estudo da escrita, e nesse estudo da escrita, nós vamos falar um pouquinho sobre sinais de pontuação. Então, dentro das respostas dessas atividades, vocês vão ver alguns sinais de pontuação, tá? Aqui tem alguns deles, ok? Eu não sei se vocês conhecem todos, geralmente eles aparecem em textos, nos livros, até no nosso livro, todos esses aqui, ó, já apareceram. Só que hoje eu vou falar de alguns desses, ok? Vamos lá. Exclamação, é aquele traço e ponto embaixo. Opa, volta. Usado em uma frase exclamativa para indicar admiração, espanto, alegria ou adversidade. Que belo sapato! Há uma outra entonação na voz, né? Se você não tivesse esse ponto aqui, que belo sapato. Ó, sem animação nenhuma, geralmente indica, nossa, que lindo, parabéns, você ganhou! Então, tem uma empolgação na voz. Então, geralmente, no final dessa frase, tem um ponto de interrogação. Desculpa, gente, tem um ponto de exclamação. Interrogação é o próximo. Interrogação é uma pergunta. O que aconteceu? Onde aconteceu? Por quê? Quem? Quando? Como? Olha só a diferença. Qual é o seu nome? É uma pergunta. Tinha queimando se não tivesse esse ponto aqui. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Não, aí com acento, né? Uma pontuação aqui, na verdade. No final da frase. Olha, qual é o seu nome? Onde você mora? Ah, são perguntas, tá? Ponto final. Esse aqui, vocês sabem bem, porque eu sempre falo, gente, no final de uma frase, não se esqueçam de colocar o ponto final. Aproveito o momento e repito, letra maiúscula, ponto final, ok? A estrela brilha no céu, ponto final. Além do ponto final, nós temos os dois pontos que vem um em cima do outro. Indica uma enumeração. Indica uma enumeração ou algo quando alguém vai dizer algo. Como assim, tia Cremes? Numeração. Hoje eu trouxe meu estojo. Lápis, borracha e apontador. Então, eu trouxe meu estojo, dois pontos. Lápis, borracha e apontador. Hoje eu fui ao mercado, dois pontos. Não, hoje eu fui ao mercado, eu comprei, dois pontos. Iorgute, sanduíche, pizza, sabor e pó, ponto final. Além disso, aqui também é quando alguém vai dizer algo. É o que vai aparecer aí, ó, nos exercícios de vocês. E de repente, falou a raposa. Dois pontos. E geralmente, quando tem uma fala, depois dos dois pontos, em seguida vem o travessão. Ele indica a fala de alguém em um diálogo. Botando, ó, a professora falou, dois pontos. Aí na frente, ó, isso aqui, ó, esse traço, travessão, é o que a pessoa está falando. Crianças, abram o livro na página 12. No caso de vocês, na página 128. Entenderam? Aqui, ó, sempre é uma fala. Tá bom? Então, esses são os sinais de pontuação que estarão presentes na páginas 128 e 129. Estudo da língua. Verbos. Tempo. E pessoas. Tá? Quando eu falo tempo, eu falo passado, que aconteceu. Presente, que está acontecendo. Futuro, que poderá acontecer. Pessoas. Elas podem estar no singular e no plural. Acho que vocês aprenderam isso, hein? Singular e plural. Pessoas. Eu. Você. Ele. Nós. Aqui, na Baixada Santista, a gente também faz parte do verbo, mas a gente usa muito aqui o tu. Tá? E que tal? Então, tinha uma maneira cantada. Eu acho que vocês lembram quando teve lá. A monossílaba tem duas sílabas. É a mesma. O mesmo formato. Só que agora ele está falando dos verbos, tá? Exatamente o que a Tia Crêmuda acabou de falar pra vocês. Sobre tempo. Tá? Presente, passado e futuro. E pessoas. Prestem atenção na letra. Se quiser, é... Revisem, tá? Vão e voltem várias vezes até decorar essa musiquinha. Prestem atenção. Então, podem cantar se vocês quiserem. Vamos lá. Os verbos são várias ações das nossas, cantando canções dos seres vivos. Para a natureza, brincar e pular, dançar e cansar, chovendo e crescer, trovejar e esfriar, você vai cantar. É divertido, é só acompanhar. Passado e presente, futuro, são tempos. Simular ou plural, são tempos. E a pessoa é o sujeito da frase, oração. Passado e plural é a M. Presente e plural é a M. Futuro e plural é a M. Venha cantar. Venha comigo. É pra brincar com seus amigos. Conjugar é divertido. Vai começar! As conjugações vocês não irão fazer. As conjugações, elas não serão feitas, tá? Eu, Tia Cremilda, e pronto. Continuando. Olha lá, na página 134, tem aqui, ó, oralidade. Tem uma enquete e um debate. Essa enquete está valendo nota de participação. Então, vocês não precisam falar no som, tá? Vou mandar fotos dessa enquete. Em vez de fazer em dupla, vocês irão fazer com a família, ok? Tá aqui, ó. A enquete, vocês vão perguntar para as pessoas... Pergunte às pessoas se... Cadê, gente? Cadê? Se gostariam de colaborar com o trabalho escolar. Aí, eu falo, você gostaria de trabalhar, né? Tá tudo assim? Aí, você fala, então tá bom, vou fazer uma pergunta. Então, olha aqui, ó. A pergunta está aqui, ó. Vale a pena mentir para alcançar um objetivo? Para conseguir o que se quer? Aí, a pessoa fala sim ou não. Se ela fala não, por que não? Se ela fala sim, por que sim? Então, vocês vão entrevistar quatro pessoas. Tia Cremilda, na minha casa só mora duas. Eu só moro uma. Liga para o parente, faz uma chamada de vídeo, ok? Este debate nós não iremos fazer. Então, beijo, terceiro ano. Até a próxima aula.